Olá, boa tarde. Vamos a mais um boletim com informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Caribe. A presidenta está no Haiti e nesse momento participa de uma reunião com o presidente Michel Martelly. Depois está prevista uma declaração oficial à imprensa. Dois anos depois do terremoto que destruiu parte do território do Haiti, o país ainda sofre os efeitos da catástrofe que deixou mais de 250 mil mortos e prejuízos incalculáveis. Uma epidemia de cólera provocou no mesmo ano outras 7 mil mortes. A imagem do Haiti ainda é de um país arrasado. Antes do terremoto já era o país mais pobre das Américas. O impacto de um terremoto daquela intensidade soterrou as esperanças que a população tinha. Imagens comparadas às de um país em guerra. O mundo se mobilizou. Forças de paz da ONU, equipes de médicos, especialistas em reconstrução, envio de medicamentos e comida. Mas até agora o país se ressente e tenta se reerguer. Os haitianos já viviam numa situação difícil. Sem energia, telefone, sem qualquer tipo de contato. Prédios públicos em ruínas, sem documentos oficiais. Pouco havia a fazer, a não ser atender os feridos e limpar o que era possível. A Minustar, força da ONU para ajudar o Haiti liderada pelo Brasil, tratou de colocar ordem nas ruas, nas filas por comida, nas barracas improvisadas como hospitais. Em artigo conjunto publicado recentemente, os ministros da Justiça José Eduardo Cardoso e das Relações Exteriores Antônio Patriota destacaram os acordos de implementação de unidades de saúde, fortalecimento da segurança alimentar e construção de uma usina hidrelétrica no norte do país. E por conta da imigração de haitianos no Brasil por meio do Acre e do Amazonas, o governo decidiu regularizar os 4 mil que entraram ilegalmente no país. Agora, o Brasil vai limitar a emissão de 100 vistos por mês que deverão ser solicitados na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe. Os cidadãos que receberem visto terão um prazo de cinco anos para comprovar alguma atividade regular. Além disso, os Ministérios da Defesa e da Justiça vão reforçar o controle das fronteiras. E o de Relações Exteriores vai sugerir um acordo com Peru, Equador e Bolívia para combater a ação dos chamados coiotes, pessoas pagas para facilitar a entrada ilegal de imigrantes. E o Ministério do Trabalho vai estudar a possibilidade de oferecer formação profissional e emprego para os haitianos. O Haiti ocupa parte da Ilha Espanhola, uma área que corresponde ao estado de Alagoas, o segundo menor do Brasil. Está no circuito dos furacões com as tempestades concentradas no período de junho a outubro. Mas foi o terremoto de 12 de janeiro de 2012 que assolou o país. O Haiti tem em torno de 10 milhões de habitantes, a maioria na capital, Porto Príncipe. 95% são negros. E segundo dados de 2003, 80% da população vivia abaixo da linha de pobreza, mais da metade como indigentes. De colonização francesa, o Haiti foi o primeiro país latino-americano a declarar-se independente em 1801. Mas foi só em 1820 que o Haiti foi unificado. Os governos sempre foram tumultuados. Em especial, os de François Duvalier, o Papa Doc, marcado por perseguições aos opositores, e o do filho dele, Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, que continuou o regime de terror do pai e foi deposto pelo padre Jean-Bertrand Aristide, que venceu eleições livres. Aristide foi deposto por um novo golpe militar e a ditadura foi restaurada no Haiti. Em 1994, Aristide retornou ao poder com o auxílio dos Estados Unidos. Mas em dezembro de 2003, sob pressão crescente, fugiu para a África e o Haiti sofreu intervenção internacional pela ONU. O Brasil assumiu o cargo de coordenação da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTA, criada em 2004 e que tem ajudado a polícia haitiana a manter a segurança no país, especialmente durante as eleições marcadas por denúncias de fraudes e distúrbios. Grande parte da infraestrutura civil e policial do país foi destruída pelo terremoto de 12 de janeiro de 2010. Matou mais de 300 mil pessoas em Porto Príncipe e Arredores. Mesmo ano em que o país enfrentou uma epidemia de cólera que matou mais de 6 mil pessoas. Agora, sete anos depois, o Brasil planeja a retirada das tropas da Missão de Paz da ONU no Haiti. De acordo com o ministro da Defesa, Celso Amorim, a situação de segurança melhorou e o país vive um clima de democracia com Michel Martelly, eleito no ano passado. Atualmente, o contingente do Brasil no Haiti, país mais pobre do Ocidente, é de 2.166 militares. Bom, e ainda hoje, na agenda da presidenta Dilma Rousseff, nesta visita oficial ao Haiti, está prevista também a apresentação do contingente brasileiro da MINUSTA, a missão de estabilização da ONU, um encontro com representantes da sociedade civil e de empresariado e também a visita a instalações da base general Bacelar. A NBR acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Haiti e a qualquer momento traz para você novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. A NBR e a TV do Governo Federal.